Fala galera do YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês o solo da música do Legião Urbana Será O solo da introdução da música O solo é esse daqui Bom, esse solo, ele foi criado com a escala de Dó Maior Mas como que ele é feito? Eu vou fazer a primeira parte explicando pra vocês Vem na casa 5, corda 2 Segunda corda, tá? Casa 5 Toca uma vez Sobe na casa 7, terceira corda Dedo 4 Vem pra casa 5, na terceira corda Dedo 2 Vai pra casa 4, na terceira corda Dedo 1 Sobe na casa 7 Quarta corda Vem pra casa 5, na quarta corda Volta pra casa 7, na quarta corda E Dá uma pausa na casa 3 Na nota Fá, que é casa 3 Dedo 1 Então essa primeira parte do solo vai ficar assim Agora vamos pra segunda parte Começa novamente na segunda corda Casa 5 Nota Mi Sobe na casa 7, terceira corda Nota E Vem pra casa 5, terceira corda Casa 4, terceira corda Volta pra casa 5, agora na terceira corda E termina na casa 5, quarta corda Essa parte fica assim Bom, o solo inteiro vai ficar dessa forma Beleza galera É isso aí Se puderem se inscrever no canal E deixar um gostei Ajuda bastante o canal Valeu E deixar um gostei E deixar um gostei E deixar um gostei E deixar um gostei Veja